E a quinta e última dica pra você arrebentar, presta atenção que eu estou usando a palavra arrebentar, é estudar gramática. Lara, mas não faz o menor sentido, Lara. As pessoas falam que não precisa estudar gramática pro Enem. Agora vem cá, você vai querer me convencer de que gramática faz todo sentido na redação do Enem? Faz sim. Mas eu vou dizer pra você exatamente o que é que você não pode deixar de estudar, tá? Veja bem, primeiro ponto, você não pode deixar passar o estudo da crase. Professora, mas pra eu estudar a crase, eu sei que eu tenho que estudar um pouquinho de regência. Sim, o estudo da crase é extremamente importante. Com certeza, a regência vai assessorar você nisso aí. Segundo ponto, pontuação. Não tem como construir uma frase com sentido, uma frase com coerência, um texto, um parágrafo, tá? Períodos bem entrelaçados, sem que você domine a pontuação, em especial o uso da vírgula. Estude o uso da vírgula. E pra isso, você vai precisar tocar um pouquinho no estudo do período composto. Tá certo? Não tem jeito, que é um aspecto da análise sintática. Não podemos deixar passar também questões ligadas à acentuação. Em especial, aquelas que se ligam à nova ortografia, tá? É algo muito fácil. É realmente um estudo muito gostoso de se fazer. E um estudo muito rápido, que vai agregar nota à sua redação. Tá bom? Tá bom? Tá bom?